Após 12 horas de interrupção de chuva, é assim que se encontra o centro da cidade de Lauro de Freitas, bem como outras localidades. Pessoas ficaram ilhadas, carros também, e rios como o Sapatos, Joanes e Ipicanga que não acordaram. O cenário era praticamente o mesmo em toda a cidade. Ruas alagadas, carros e pessoas ilhadas e comércio fechado. Toda vez é assim, não só aqui nessa rua, mas várias ruas aqui em Lauro de Freitas acontece isso. Você está andando por aí, você está vendo, entendeu? Isso aqui não é a primeira rua, nem a segunda. É várias ruas em Lauro de Freitas. E isso prejudica muito o comércio? Como muito, porque o cliente vai querer vir aqui na loja, não tem como entrar, acessar a loja. Pode ser ver que lá em cima, os carros estão todos parados lá em cima. E para vir, demorou mais do que normal para chegar aqui? Mais ou menos meia hora, para chegar aqui. E o acesso com ônibus, carro, está como? Muito complicado chegar aqui, o acesso está muito complicado, muito garrafamento, está meio complicado. Então nós tivemos vários anos de paz, mas realmente precisa de alguma ação governamental aqui na nossa rua, porque não tem escoamento da água. Então isso é uma coisa que tem que ser feita, é urgente, né? Porque todo esse comércio aqui hoje vai ser prejudicado, a venda do Dia das Mães a gente já perdeu. A situação foi difícil também para os moradores que tiveram suas casas inundadas, fazendo com que perdessem pertences pessoais. E sempre a mesma coisa, entra mandato, sai mandato e as coisas não mudam. Das outras vezes a gente perdeu móveis, agora perdi meu sofá, perdi a minha cama, o fundo lá está cheio de água agora que desceu. E aí é sempre essa luta, né? E ninguém faz nada. Muita tristeza, né? Porque a gente luta para conquistar as coisas e acaba perdendo tudo quando vem essa água, né? Que as coisas não mudam. Está ilhado desde ontem, 10 horas da noite, que está ilhado. Outros carros também estão, não saem, o guincho não entra para pegar. E a gente está aqui desde noite, todo mundo sem dormir, sem saber o que fazer. A senhora não voltou para casa, está aqui até agora, molhada. Ainda cheguei em casa a tomar banho, duas horas da manhã e retornei cedo para ver se a água tinha baixado, não tinha baixado. O guincho ainda está, tem guincho parado aqui, o guincho não entra na rua para tirar o carro. E teve pessoas que ficou no teto do carro, deficiente, o bombeiro não apareceu. Cinco minutos de chuva, a condição se monta de forma que está aqui, vocês podem ver. A condição real não é essa que não está subendo. Essa água, ela adentra aqui o limite das casas em torno de 30 a 40 metros, uma altura significativa de 50 centímetros em cada residência. Traz prejuízos diversos e inconstantes a todos nós e a prefeitura nada faz. Para registrar ocorrências, a Defesa Civil atende pelo número 199. E a Defesa Civil atende pelo número 39.